Nada melhor então do que mostrar à sociedade do porquê da Universidade e de que forma a gente poderia ajudar. Então o projeto surgiu na ideia inicialmente de abastecer o Hospital Universitário e depois outras entidades e a gente acabou entregando o álcool também. O álcool que chega aqui ele é proveniente de várias parcerias. Essas parcerias vieram do contato de alguns professores com algumas indústrias e também de várias indústrias que se disponibilizaram a doar o álcool para a gente. Então hoje dentro dessas indústrias nós temos ex-alunos que hoje são gerentes ou mesmo os estagiários que entraram em contato com esses gerentes que possibilitaram então a doação desse álcool ao cálculo. Quando a gente recebe o álcool aqui, a gente recebe aqui de várias desfilarias e ele vem sobre diferentes aspectos. Vem com diferentes graduações alcoólicas, às vezes a cor também não é adequada. Então nós temos que padronizar esse álcool para que ele esteja dentro da legislação. Então ele tem que ser transparente, translúcido ali e a graduação alcoólica tem que atingir o que a visa coloca que é de 70 graus. Qual o grande objetivo aqui? A gente poder pegar álcool, seja ele de diferentes formas e padronizar esse álcool. Então nós vamos poder sempre um álcool padrão em torno de 90, 92 e aí sim nós vamos lá para o IQB e o IQB então faz as devidas deluições para deixar dentro das especificações que foram impostas.